E aí você ligado no canal? Seja muito bem-vindo a mais uma super aula de violão aqui do canal. Hoje trago a aula completa da música Me Ame Mais, do Jorge Matheus, com participação da Marília Mandonça, numa versão completaça com todos os arranjos, então fica ligado na aula porque tá muito legal. Se você ainda não é inscrito no canal, convido a se inscrever e ativar as notificações pra não perder a montanha de conteúdos sensacionais que eu trago aqui toda semana pra alavancar o seu violão do Iniciante ao Avançado. E se curtir a aula, é claro, pra ajudar o canal, o canal tá tão bonito, o canal tá tão lindo, tá tão especial, tenho trazido tanta coisa boa, então dá aquele like pra fortalecer no crescimento do canal e deixe aqui também a sua sugestão de conteúdo, o seu pedido de música pra que eu possa trazer aqui pra você. Tá bom? Então partiu pra aula que tá muito legal. Bom, primeiro os acordes que a gente vai usar na música, né? Se de repente tem algum acorde que você não conhece, já pratica antes de começar. São esses aqui. O Mi menor com sétima. Pra galera mais iniciante pode usar o Mi menor, não tem problema. A gente vai ter o Si com o Ré sustenido, desse jeitinho aqui, e ainda com o dedinho esticado aqui. Pra galera iniciante pode fazer o Si com o sétimo aqui, não tem problema. A gente vai ter o Ré, o Lá com o Dó sustenido, só que com o dedinho esticado aqui, olha, na segunda corda, na quinta casa, pra galera iniciante pode usar o Lá, certo? A gente vai ter também o Dó com nona, que pode ser substituído pelo Dó. A gente vai ter o Sol com Si, que pode ser substituído pelo Sol. E o Sol também vai aparecer na música, tá? A gente vai ter o Lá menor com sétima, que pode ser substituído pelo Lá menor normal. Tá bom? Então, a música vai ser o seguinte, eu vou passar passo a passo, desde a introdução, até o decorrer da música com os riffs, com os solinhos que vão aparecer no decorrer da música, bem igualzinho mesmo. Porém, a galera que estiver começando no violão, mas quiser tocar a música, pode simplesmente optar pelo ritmo que eu vou passar, utilizar os acordes mais fáceis e tocar a música inteira só com o ritmo, tá bom? Mas vamos lá, então, começando pela introdução. Eu toco e depois eu dou passo a passo. Então, a introdução bem no capricho vai ficar assim, olha. Pego o dedo indicador na quinta corda, quinta casa, arrasto até a sétima, faço o Mi menor com sétima e toco aqui a terceira corda, segunda. E bato. Assim. E depois que eu bater, eu puxo o baixo junto com a terceira e segunda corda de novo. E depois pego o dedo médio, que está aqui, olha, na segunda corda, na oitava casa, e arrasto até a décima segunda. Então, arranjo do Mi menor. Depois, monto o Ré com o Fá sustenido. Bato o baixo, que é a quinta corda. Quarta corda. Segunda. Bato. E depois que eu bater, eu estico o dedo mínimo aqui até a sétima casa da segunda corda e puxo tudo de novo. Então, ó. Aí depois eu bato e puxo, que vai ser o movimento que eu vou usar em todos os outros acordes. Assim, ó. Vou no Ré, faço a mesma coisa. O baixo, que é a quarta corda. Terceira, primeira. Bato. Puxo tudo. E bato e puxo. E depois do Ré, a gente faz o Lá com o Dó sustenido, com o dedinho aqui, e toca a mesma coisa. O baixo, quinta, quarta corda, segunda, bato, puxo tudo e bato. Só que no Lá com o Dó sustenido, a gente vai parar aqui, né? Por quê? Porque a gente vai fazer esse riffzinho aqui depois. Quinta corda solta, apertando na segunda e na terceira casa. Depois da quarta corda solta, apertando na segunda casa. E a terceira corda solta. E depois o Ré e o Mi menor. Então, ó. Então, no detalhe, a introdução é bem lentinha. E aí, fechamos a introdução. Aí, vamos começar a música com o mesmo ritmo que a gente fez na introdução, só que da seguinte forma. A gente vai fazer o Mi menor com o sétimo, desse mesmo jeito. Depois a gente vai para o Si com o Ré sustenido, só que direto com o dedinho aqui, né? Depois a gente faz o Ré, o Lá com o Dó sustenido. Só que aí já completo também, né? O Lá com o Dó sustenido, o ritmo completo. Depois o Dó com o nona, o Sol com o Si, o Lá menor e o Ré. Duas vezes, né? Sendo que da primeira vez dessas duas vezes, a gente já vai entrar no Si com o Ré sustenido. Porque a introdução termina no Mi menor. Então, esse Mi menor da introdução já vai ser o primeiro Mi menor. Certo? Então, a gente já entra no Si com o Ré sustenido, assim, ó. Si com o Ré sustenido. Ré. Lá com o Dó sustenido. Dó com o nona. Lá menor. Volto tudo de novo. Notamos que da segunda vez que a gente fez aqui a estrofe, o Lá menor com o sétimo, a gente pode fazer assim, tirando esse dedinho também, que dá uma nona, que legal. E essa nona tem na música, mas não influencia. E o Ré a gente primeiro puxa e depois marca. Mas a gente pode fazer o ritmo também nele, não tem problema nenhum. Tá bom? Depois a gente volta lá para o mesmo Mi menor, só que só marcando para baixo, assim, olha. Faz a mesma sequência. Até o Lá com o Dó sustenido. E aí, quando entrar no Dó com o nona, a gente já faz o ritmo que vai ser esse aqui, olha. Baixo, sobe e desce, desce, sobe e desce, 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 desce e sobe. Então, bem lentinho. Novamente. E esse ritmo a gente vai usar na música toda. Tá bom? Daqui para frente. Então, Sol com o Si, Lá menor com o sétimo. E entra no refrão. A sequência do refrão vai ser Sol, Ré, Lá menor, Dó, Ré. As duas vezes que a gente toca o refrão. E a gente vai usar esse ritmo duas vezes em cada acorde. Então, começando no Sol. Agora, no Dó, uma vez. E no Ré, uma vez também. Certo? Aí volta no Sol e faz o refrão todo de novo. Tá bom? E aí a música praticamente acabou. Aqui, né? Porque depois ela retorna lá do começo. Só que eu vou passar, olha, depois aqui do refrão, a gente vai voltar num trechinho da música. Tocando do mesmo jeito que a gente tocou da primeira vez. Só que a gente vai ter esse riffzinho aqui. Segunda corda na... Quinta casa. Sétima. Oitava. Sétima. Aí volto na quinta. Bato na sétima e volto, né? Então, ó. Depois, terceira corda. Sétima casa. Quinta. Quarta. Segunda. Fazendo o mesmo movimento da segunda pra quarta. Terceira corda solta. E voltamos no Mi menor e começamos aquele trecho todinho, que é o trecho onde a gente marca pra baixo. Então, assim, ó. O ritmo. E entra no refrão de novo. Aí o refrão a gente vai tocar... Na volta da música vai tocar o refrão. E depois do refrão vai ter uma sequência que vai ser com os mesmos acordes do refrão também. Certo? E depois, no final da música, a gente faz a introdução de novo. Sendo que a última parte da música que é com a introdução, a gente vai fazer normalzinho, né? O Mi menor. O Si com Ré sustenido. Só que a gente para no Ré. No último, no final da música, né? Para no Ré porque a gente vai fazer esse movimento aqui, ó. Para terminar no Mi menor. Fez até o Ré. Bate. Aí depois, quinta corda. Ó, quinta corda solta. Segunda casa, terceira. Segunda. Solta. Aí faz aquele movimento, né? Solta, aperta, solta. Na segunda casa, né? Sexta corda. Terceira casa. E o Mi menorzão aqui. Então, ó. Acabou a música. Pode até fazer esse Mi menor com nono aqui, ó. Dá aquele impacto mesmo. Certo? Então, ó. Passo a passo. Música passo a passo. E você, iniciante, que me acompanhou até aqui. É como eu falei. O ritmo que eu passei, né? Fazendo do jeito normal. Começou a música. Mi menor. C com sétimo. Ré. Lá. Entendeu? Só fazer os acordes mais simples usando esse ritmo. Tá bom? Eu vou deixar a música rolando agora. Todinha. E você toca comigo. Vamos lá? Se um ingesto, um olhar, muda o jeito. Fecha a casa sem perceber. Quando eu não atende o telefone. Quando atende, logo me chama o meu nome. São coisas simples, não difíceis de entender. Seu cuidado e excesso me faz crer. Que lá no fundo, seu amor pode perder. E cuidar de mim é a saída pra você. E desempenho, então, sua respiração. Quando eu te deixo sem sair. De repente, então, sua respiração é pra mim. Seu cabelo, eu não cansei na sua vida. Seu cabelo, eu não cansei na sua vida. Me alegra, eu não cansei na sua vida. Seu cabelo, eu não cansei na sua vida. Me dá o seu, por favor Me recebe então Me dá o seu, por favor Me ame mais Me dá o seu, por favor Me ame mais Me ame mais Me ame mais Me ame mais Me dá o seu, por favor Mas agora Grande Mateus Seu pistola é marido de novo Me dá o seu, por favor Me ame mais Então tá aí, olha, mais uma super aula Pra tirar muita onda tocando violão Uma música realmente muito maneira Com arranjos muito legais E se você curtiu o vídeo, curtiu a aula Deixa aquele like mega poderoso Pra ajudar no crescimento do canal Deixa aqui o seu comentário A sua sugestão Peça a sua música Pra que eu possa estar trazendo aqui pro canal Tá bom? E é claro, se inscreva Ative as notificações Porque todas as semanas Eu trago muitos conteúdos espetaculares Pra alavancarem o seu violão Do iniciante ao avançado Então é isso aí Um grande abraço E até nosso próximo vídeo E até nosso próximo vídeo